Marcelo, boa tarde. Samuel falou agora pra gente que tá preocupado com o adversário que pode jogar no padrão inglês. E o que você pode falar sobre isso, essa declaração aí do Samuel que tá preocupado com o padrão inglês? Vai tá cortando muito cabelo, né? Samu, dá um pouquinho esse negócio aí. Na realidade, essas duas linhas de quatro aí realmente tem uma característica, né? Futebol europeu, mas a gente tá tranquilo em relação a isso. A gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil, complicado, que sabe também que um gol fora é importante. Então eu não creio que eles venham tão fechados como todo mundo tá falando. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado e que o Botafogo esteja preparado e concentrado pra superar as dificuldades dentro da partida e conseguir fazer aquilo que a gente quer, que são os gols, pra poder sair numa vantagem. Diga, você fechou um treino, mas na verdade depois acabou abrindo, né? O pessoal participou, ontem foi aberto, a gente acompanhou o início, pelo menos, da atividade. Tem mistério, não tem mistério? Você já tem o time definido? Quem vão ser os titulares? É, na realidade eu fechei pro torcedor que não é aptuado a estar aqui todo dia, né? Mas a imprensa, inclusive os senhores que sempre acompanham o treino aqui, eu não tinha proibido de assistir os treinos. É uma forma de inibir um pouquinho, né? Alguma informação a mais em relação ao trabalho da gente. A gente sabe que o Júlio tem muitos amigos aqui, é de Ribeirão, conhece todo mundo. Então, assim, sempre uma informação a mais acaba ajudando, né? Pra vocês aí não tem como, vocês estão acompanhando o nosso trabalho no dia a dia, desde o começo da nossa preparação. Então é até uma bobagem a gente tentar conter alguma coisa, algum tipo de informação. Porque o que vai valer mesmo é o dia do jogo, a gente tem que estar focado e sabe que as dificuldades vão estar dentro do campo. E é isso que a gente tem feito aí durante esses períodos que nós tivemos aí pra poder trabalhar e ajustar a equipe pra enfrentar a equipe do craque. A gente tem alguns problemas, né? Eu acho que por conta disso que existem algumas dúvidas, né? O próprio Canella teve uma virose muito forte aí no começo da semana, perdeu quase oito quilos. O Vitor Hugo também, que é um outro atacante, também teve também um problema na parte posterior da coxa, ou na parte de cima, não sei te dizer exatamente, mas preocupa um pouquinho, a gente tá preservando, deve estar conosco aí no dia do jogo. Então são os jogadores que são importantes nesse momento, já visto que a gente não tem o France, que possivelmente pode jogar um ou outro. Cipo, então, é aquele time que iniciou a atividade ontem? Sim. O Samuel, o Vitinho mais centralizado? Isso, o Pituca pelo lado esquerdo, né? É o que a gente tem intenção aí, ou uma surpresa, né? Pode ser um dos dois atacantes, né? Vamos deixar, é... Se o Paulinho saísse no vídeo, era bom, né? Mas, infelizmente, a gente acha que não pode contar com o Paulinho, não. Isso é uma felicidade que a gente teve, mas vamos tocar pra frente aí. O Botafogo jogou o último jogo contra o Gama, já com a torcida, os jogadores comentam que ela ajudou muito, embora não tenha conquistado uma vitória, né? O empate, enfim, Mirita cita em algum momento que, nos momentos que o Botafogo tava passando uma dificuldade, a torcida veio e ajudou. Você acha que contra o Crack vai ser a mesma coisa? E o fato do Crack enfrentar essa torcida contra, pode ser que ele venha um pouco mais fechado, um pouco mais inibido, um pouco mais nervoso do que aquele primeiro jogo da Série D aqui no Santa Cruz, Botafogo e Crack? O Crack conquistou um status hoje de ser o primeiro do grupo e o melhor time da nossa chave. Diferentemente do início da competição que ele teve com a gente, que dizia que o Crack era um time que correria por fora e os favoritos seriam o Gama e o Botafogo. Pelo menos era o que todo mundo dizia. Isso se comprovou no decorrer da competição, porque tanto o Gama como o próprio Crack acabaram buscando, nessa fase de classificação, sempre estar entre os dois primeiros colocados. E o Botafogo sempre correndo atrás para poder recuperar aquilo que nós tínhamos perdido nas três primeiras rodadas. Então, assim, hoje é um jogo diferente. Hoje são 180 minutos para saber qual grupo é melhor. É isso que a gente tem que ter a consciência. Eu tenho conversado com o grupo em relação a isso. E a gente tem que ter a consistência nessas duas partidas, mostrando que a gente tem a possibilidade de superar o Crack. Então, hoje o Crack é o favorito, porque terminou em primeiro, é um time que menos tomou gol e merece respeito pelo trabalho que ele desenvolveu nessa primeira fase. Agora é uma segunda fase. O Botafogo se reestruturou, o Botafogo dentro da competição conseguiu fazer com que a gente tivesse conquistado um padrão que nos levasse a buscar essa classificação com seus próprios méritos. E agora cabe, nessa decisão, ver quem é o melhor. E eu espero que a gente inicie esse primeiro duelo aí da melhor maneira possível, buscando uma vitória importante aqui dentro, que nos leve a lá fora saber aquilo que a gente precisa para conquistar essa sonhada classificação aí. Perguntei para o Samuel agora, Vila, também, que no jogo contra o Crack ele se envolveu numa discussão no final da partida com o Canhoto, o lateral esquerdo do próprio Crack, ele disse que está tudo bem. E eu lembro que naquela partida contra o Crack, a partir do momento que o Crack marcou o gol, eles fizeram muita cera, né? Seguraram muita bola, toda falta, demoravam algum tempo para bater, pediram atendimento médico, acho, umas quatro ou cinco vezes. Essa calma, essa tranquilidade também faz parte desse contexto de 180 minutos que você tem passado para os jogadores, de preocupação de, de repente, não se irritar aqui no Santa Cruz, porque tem vários jogadores pendurados até para o jogo de lá? Sem dúvida. Eu tenho essa preocupação, sim, conversei bastante com eles a esse respeito. Inclusive, ontem a gente teve uma conversa muito boa sobre isso. Mas, assim, o que mais importa é, nesse momento, a gente entender que naquele primeiro jogo foi uma lição que nós tivemos dentro da competição. Então, a gente viu um time que veio para cá se propondo a fazer um tipo de jogo que a gente achava que não iria encontrar tanta dificuldade. E até mesmo pelas oportunidades que nós criamos na partida, que foram mais de 27 ações ofensivas, a gente achou que poderia fazer o gol a qualquer momento. E, se a gente tivesse feito o gol, teria sido realmente uma outra história. Nessa competição, quem sai na frente tem uma situação diferente em relação ao adversário. Mas, a gente já está preparado para isso. Espero que a gente tenha, como eu disse antes, o foco necessário para poder sair das dificuldades que a gente vai encontrar aqui dentro de casa. O time do craque vai encontrar um clima completamente diferente do que foi o primeiro jogo. Ele vai ver um torcedor atuante, vibrante, cobrando a arbitragem, pressionando o adversário. E isso é importante. Acaba passando para dentro do campo. Então, espero que a gente tenha essa possibilidade de saber aproveitar bem esse fator de ter o torcedor do nosso lado. De trazer, e a gente tem essa obrigação de trazer o torcedor para dentro do campo. Eu disse a eles ontem que quem vai trazer o torcedor para dentro do campo é a vibração do grupo dentro da partida. Marcelo, boa tarde. Durante a semana inteira, não essa como também a outra, a gente conversava com os jogadores e uma dúvida era frequente. Como é que o craque vai se comportar se sair perdendo, que ainda não aconteceu na competição? Como é que você acha que se eles tomarem um gol aqui, como é que vai ser a reação deles? Eu acho que não vai mudar, não. Eu acho que ele tem um padrão de jogo, dificilmente ele vai buscar uma maneira diferente de jogar. É evidente que eu acho que ele vai tentar se expor no jogo dentro de casa. Se ele tiver que buscar um resultado dentro de casa, ele deve ter uma formação diferente. Aí, eu acho que ele pode mudar. Mas nessa primeira partida, dificilmente... Eu não creio que o craque tenha a ambição de jogar aqui de igual para igual. Se jogar de igual para igual, eu espero que o meu time seja melhor e competitivo ao ponto de buscar a vitória. Mas eu acho que eles vão respeitar o momento que o Botafogo vive, eles vão respeitar a camisa do Botafogo, como respeitaram até agora, da mesma forma que a gente tem, perdão, por eles o mesmo respeito por ter conquistado a primeira colocação no grupo. Então, vai ser um jogo de detalhes, mas eu não vejo uma mudança brusca em relação à maneira com que o craque joga. Esse estilo de competição agora, mata-mata, falando do Marcelo Veiga, você prefere do que pontos corridos, fazer mais pontos para se classificar? Esse jeito de competição, esse estilo mata-mata se encaixa aí no seu perfil? Você gosta mais desse tipo de competição? Rapaz, é uma competição que vai premiar quem estiver melhor preparado. Então, assim, eu espero que eu tenha a possibilidade de ter preparado melhor a minha equipe para essas duas partidas, né? Porque a gente sabe que isso nos leva a um acesso. O que a gente fez nessa primeira fase não vale nada, esquece, já foi. Agora são dois jogos de vida ou morte. Então, a consistência do grupo dentro da partida é fundamental. Aquele que tiver a felicidade de imprimir no primeiro jogo um resultado positivo, com certeza leva vantagem. Dificilmente eu vi um adversário que inicia a primeira fase e sai com vantagem, conquistar, virar o adversário na segunda. É muito difícil. Mas a gente tem essa possibilidade de, dentro de casa, poder fazer o resultado e depois saber o que precisa. Então, assim, eu gosto, qualquer competição que mexe com a adrenalina, para a gente é importantíssimo. Então, espero que eu seja feliz nessa primeira decisão. Marcelo, só para fechar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Lucas, o Zagueiro, né? O Zagueiro que chegou ao Botafogo, está em processo de inscrição. Hoje é o último dia para inscrição. Se você ainda espera por mais algum jogador, se é que ainda dá tempo, e chegar mais alguém para fechar o seu grupo. A gente tinha, sim, interesse de trazer mais um jogador aí. Tentou, de todo jeito, buscar essa peça aí, mas nenhum dos três que nós investimos a gente teve sucesso. Haja visto que eles estavam jogando e não foram liberados dos clubes que a gente acabou investindo. Não adiantava trazer um jogador que tivesse parado, porque seria um risco muito grande. Mas agora está encerrado e a gente teria uma pequena expectativa em relação à liberação do Paulinho, né? Mas eu também acho muito difícil que isso aconteça, mesmo porque a CBF não respondeu aos pedidos do Botafogo. E em relação ao Lucas, é um jogador que eu já tinha acompanhado, um jogador que a gente tinha visto qualidade nele. E a gente tinha necessidade de repor, um jogador que vinha jogando, atuou pelo Primavera aí, teve o acesso, estava jogando até a semana passada. Então, eu acho que a escolha foi uma escolha acertada. Espero que ele possa ser feliz aqui, né? E tenha a possibilidade de ajudar seus companheiros aí se for acionado.